Olá, ainda bem que me deram esta oportunidade para deixar uma mensagem para o meu grande amigo, Aurélio Pereira, que é um grande orgulho, que fala consigo todas as semanas ao telefone e é um amigo do peito. Aquilo que eu queria dizer é que, para mim, é o Cristiano Ronaldo da formação. Muito bom, por isso que eu desejo as minhas felicidades para ele, para toda a escola Sportingista e que o Sr. Aurélio siga por muitos, muitos anos porque é o melhor alheir do mundo.